Música Você sabe, eu estava contando aos rapazes há pouco Ao chegar, eu disse Como devemos ser felizes o tempo todo Deus não quer que você fique triste Sabe o que o mau humor faz? Aquele velho temperamento Essa é uma das velhas coisas mais terríveis E é cerca de 60% da causa de toda a enfermidade É o temperamento Sim, senhor Aqueles acessos de raiva em que você perde o controle Lembre-se, você está simplesmente desenvolvendo um câncer Úlcera ou algo parecido quando faz isso Quando fica todo agitado acerca de alguém Não vou mais voltar lá Esperem até que eu lhes diga o que penso deles Tudo bem Lembre-se, você é o que vai pagar por isso Apenas mantenha-se feliz A pequena história Relata que havia um pequeno sabiá certa manhã Sentado num galho Sobendo para sua pequena companheira A pequena companheira voou para o lado dele e disse Sabe, estou tão preocupada esta manhã a respeito de algo Disse, o que? Disse, nós sabiás nunca nos preocupamos Mas eu me pergunto se aquelas pobres criaturas Seres humanos Com aqueles rostos carrancudos enquanto caminham Eu me pergunto Talvez eles não tenham um pai celestial E que zela por eles como nós sabiás temos É isso Você nunca ouviu falar de que algum deles tenha pressão alta Eu me pergunto Eu me pergunto Eu me pergunto Obrigado.